Eu sou a Geisa, nós somos do Serra Sempre Viva, o movimento socioambiental aqui de Birité. Nós estamos saindo aqui da Fundação Helena de Poffe. Hoje é dia 10 de outubro de 2021. Estamos indo em direção à Fazenda do Rosário, onde funciona a Fundação Pestalozzi. Nós somos um movimento de resistência contra o Rodanel, o Rodo Minério, que vai atingir e devastar essa área. Hoje nós estamos fazendo esse movimento de resistência contra o Rodanel e vamos rodar durante toda essa manhã, em uma boa parte da tarde, passando pelos bairros Jardim Rosário, Jardim das Rosas, Lajinha, Cascata. Vamos passar pelo Distrito Industrial de Birité e o bairro Petrovale. Todos esses bairros serão atingidos pelo Rodanel. É um projeto antidemocrático, sem diálogo com a população e que vai devastar todas essas áreas, esses bairros. A população precisa entender e saber o que está acontecendo. A bolinha vermelha significa que está filmando. Quando for parar, aí se aperta de novo. Chuva ou faça sol! Aqui quem está falando é Frei Gilvander, da Comissão Pastoral da Terra. Estamos em Ibirité, Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte. Estamos saindo aqui da UENG, a Universidade Estadual de Minas Gerais, aqui da Fundação Helena de Poffe, em Ibirité. Mais um dia, a luta contra o Rodanel nas ruas de Ibirité, a querida cidade. Nós criamos há seis vezes atrás, logo após o governador Zema de Minas Gerais, melhor dizendo, desgovernador, ter lançado na Bolsa de Valores São Paulo o projeto do Rodanel. Esse Rodanel, que na prática se for construído será um rodo minério, é uma obra faraônica. O Rodanel do governador Zema, que atende aos interesses da mineradora Vale e das outras mineradoras, quer utilizar 3 bilhões e meio de reais para construir uma mega autopista, uma grande rodovia, com mais de 100 quilômetros, uma largura de 200 a 400 metros de largura, que trará uma devastação brutal em 13 cidades da região metropolitana. O Rodanel, essa famigerada obra eleitoreira, deverá iniciar lá em Caeté, passando por Santa Luzia, Vespasiano, São José da Lapa, Confins, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Contagem, Betim, Nova Lima, Belo Horizonte, passando por Olhos d'Água, atropelando gravemente os bairros lá de Olhos d'Água, Mineirão, Independência, e chegando aqui na querida cidade de Ibirité. Aí nós estamos, o movimento de BH e região metropolitana contra o Rodanel. Estamos girando nas ruas de muitos bairros, alertando a população para a necessidade de impedirmos essa devastação ambiental. Tem, imagine, uma grande estrada, com 106 quilômetros de extensão, uma largura de 200 a 400 ou 500 metros de largura, trará uma brutal devastação socioambiental. O rodo minério, esse rodo anel, é uma obra covarde. O rodo anel é uma obra eleitoreira, que quer cacifar o projeto de reeleição do governador Zema, e pavimentar uma infraestrutura para que as mineradoras, lideradas pela mineradora Vale, que tantos crimes socioambientais vêm cometendo, possa ampliar infraestrutura para ampliar mineração em Belo Horizonte e região metropolitana. O município de Milité precisa ser declarado como território livre de mineração. Não podemos aceitar esse rodo anel. Rodo anel do governador Zema e da mineradora Vale é uma obra eleitoreira. Rodo anel do governador Zema e da Vale SA é um dragão do apocalipse, uma estrada da morte. Rodo anel é uma obra faraônica hidroacida, porque apunhalará, sacrificará, centenas e centenas de nascentes nos 13 municípios da região metropolitana, incluindo Ibirité. O rodo anel está planejado para sacrificar parte do manancial de Itabuões e sacrificar toda a região da linda e pujante agricultura familiar, as hortas que existem em Ibirité. O rodo anel do governador Zema, ele, para ser construído também, causará a demolição, a destruição de milhares de moradias. Analisando atentamente o mapa por onde deverá passar o rodo anel, a gente vê centenas e centenas de casas debaixo do traçado e do trajeto do rodo anel. Por isso, estamos debaixo da chuva, hoje em Ibirité, Minas Gerais, dia 10 de outubro de 2021, estamos alertando a população para a necessidade de lutarmos, que o povo se levante e participe do movimento contra o rodo anel. Movimento Somos Todos contra o rodo anel. Procure lá na internet, tem Facebook, Movimento de Belo Horizonte, região metropolitana, contra o rodo anel. Procure lá no Facebook, procure também no canal no YouTube de Freigilvander, tem lá dezenas e dezenas de vídeos, reportagens e de lives apresentando as consequências brutais e dramáticas que esse rodo anel causará na região metropolitana. Esse rodo anel é uma obra faraônica hidrocida, porque acabará mais ainda com as nascentes de água. Belo Horizonte e região metropolitana já atravessam uma grave crise hídrica. Se for construído o rodo anel, Belo Horizonte e região metropolitana passará da crise hídrica para o colapso, para a exaustão hídrica. Por isso, estamos de cabeça erguida debaixo da irmã chuva. Essa bênção do Deus da vida, essa bênção da irmã natureza, da mãe terra, da irmã água, fertilizando a terra. Estamos aqui em Ibirité, Minas Gerais, né? A próxima aqui do hospital, aqui indo para o Jardim Rosário, a Sarzedo também será fortemente sacrificado pelo rodo anel. Então, povo querido de Ibirité, abram o olho e venham participar da luta contra o rodo anel. Rodo anel do governador Zema, que está planejando demolir e destruir mais de 10 mil moradias na região metropolitana. Vários bairros de Ibirité poderão ser sacrificados diretamente, caso o rodo anel seja construído. Por isso, eu, Frey Gilvander, junto com a Geisa do Movimento Serra Sempre Viva, junto com o Marcos, liderança militante forte aqui de Ibirité, também do Movimento Serra Sempre Viva, junto com a professora Lenice Baeta, né? Do CEDEFES. Estamos aqui na Fazenda do Rosário, da Associação Pestalose de Minas Gerais, aqui em Ibirité, alertando toda a comunidade para a necessidade de impedirmos a construção desse rodo anel, esse rodo minério do governador Zema e da mineradora Vale. Rodo anel é obra faraônica, eleitoreira, obra hidrocida, ecocida, um dragão do apocalipse, uma estrada da morte. Esse rodo anel não pode ser enunciado, iniciado, em nome da vida, em nome do meio ambiente, em nome dos povos, lutamos contra esse rodo anel. Que a luz e a força divina nos guiem nessa luta. Vamos impedir esse rodo anel. É a palavra aqui de Frei Gilvander, da Comissão Pastoral da Terra. Acidente não foi, sabiam que não, mas tinham que produzir, tinham que produzir. Mariana, Brumadinho, profetas falaram, mas os grandes não ligaram. Profetas falaram, mas os grandes não ligaram. Obrigado. Obrigado.